E aí galera, beleza? Bom, aqui quem fala é o Mano Cauê Bom, e eu sei que vocês me pedem bastante pra gravar The Sims Eu trouxe até um vídeo no canal que é esse Vou colocar Wesley... Bonitão Buenão? Ou bonitão? Bonitão Bonitão Galera, criamos o Wesley Bonitão Bonitão E ele teve até muito like Só que o que acontece, eu não continuei porque eu não manjo tanto desse The Sims Eu conheço o The Sims 3, que é o que eu mais joguei E aí eu fiquei tipo, pô, esse The Sims novo tem... Tem umas coisas tão novas que é um pouco diferente do velho E aí eu não consegui jogar, e eu não curti tanto Foi aí que eu descobri que lançou The Sims para mobile É E hoje a gente vai jogar Então, bora lá Vamos lá, a gente tem que decidir qual que vai ser o nome do nosso sim Né, logicamente Então vamos lá, eu não sei ainda se vai ser homem ou mulher Então eu vou fechar os olhos E magicamente a gente vai escolher um Então vamos lá Peraí, deixa eu só ver onde tá o botão Aqui, pronto, vai Eu não sei se tá apertando Tô apertando Um, dois, três e... Foi Beleza Tá, vamos trocar o nome dele, né Qual o nome desta figura? Vamos lá, a gente tem que dar um nome bonitinho Ele tem cara de Jorgin Né, Jorgin? Jorgin Safadão É lógico, né Jorgin Safadão Ó, 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 ó Porque tudo que tem safadão fica mais gostoso É Bom, criamos aqui o Jorgin Safadão, né Depois que a gente criou, agora a gente pode personalizar ele A gente pode fazer o nosso sim ficar o mais bonito possível Porque eu quero que ele seja um galã A proposta do Jorgin Safadão é ser o maior galã do The Sims Então vamos lá, a gente pode escolher corpo, cabeça e estilo Beleza, a gente pode escolher qual que seriam as qualidades dele Como ele é um artista Fazer, mano, o mais parecido possível Acho que eu vou ficar um tempo aqui Bom, pessoal, então assim que ficou o Jorgin Safadão Bom, vamos lá, né Eu deixei ele azul porque eu gosto muito de Avatar E eu coloquei um bigode calento, né Bom, a gente tem que escolher agora as qualidades dele Eu quero fazer ele ser Ele tem que ser musical, né Porque a gente pode fazer ele ou ele geek Ou ele lógico Ou amor à arte Ou atleta Pode fazer ele geek Eu acho que geek é legal Ele tem um ar de romântico Ele é um bom cantor E ele tem um lado geek também Ele é inteligente Isso é bom Paquerador, com certeza Essa não tem dúvidas Jorginho, você é o cara, Jorginho Você mesmo, Jorginho Vamos criar o sim E agora vai começar a vida de Jorginho Ai, eu tô ansioso Tô ansioso, ó Parece que este é o endereço certo Acho melhor eu dar uma olhada lá dentro Então essa é a nossa casa Olha que estilo, cara Eu queria beijar ele Tá, vamos lá A gente já veio pra nossa casa Dá pra gente dar zoomzinho Olha que da hora Nossa casa tá bonita, hein Que isso Mano, o cara tem uma lale... O cara tem uma lareira Você sabe o que é uma lare... Lare... Eu não consigo falar lareira Tá difícil Bom, a primeira missão Agora que você criou, Jorginho Confira sua nova casa Ok Ler carta de boas-vindas Ok Cara, Jorginho Fico feliz por termos encontrado você Você é o único da família Safadão Eu deixo a você esta casa impedido Para que continue o legado da família Safadão Então, Jorginho Vocês têm um legado a salvar Que é o Safadão, né? Senão, né? Vai acabar a linhagem de Safadões Sua tia distante Patrícia Safadão Beijo Patrícia Safadão E a tia deu uma... Nossa, uma bela mansão pra ele É, beleza Vamos lá Ei, Jorginho Concluiu uma ação Toque no símbolo de verificação Para receber a recompensa Ok O que que a gente vai... Opa Toque, toque Alguém em casa? Será que é a nossa vizinha? Ó, Safadão já vai começar Ó, ó Ai, ai, ai Eu tô ficando animado isso daí Você deve ser o Jorginho Meu nome é Laura Oi, Laura Tudo bem? Minha avó era amiga da sua tia Seja bem-vindo à vizinhança Beleza Obrigado, Laura Tamo junto, lindona A gente vai conversar muito ainda Porque a gente tem planos Tá, tá falando pra gente cumprimentar os novos vizinhos Então vamos lá Aqui, ó A Laura tá aqui Vamos cumprimentar, logicamente, dizer oi Oi, Laura Aí, eu já tô sendo um senão simpático Já tão ganhando Oi, tudo bem? Papapá, papapá Sabe quando você tá chegando no crush? Aí o crush olha pra você Aí você olha e fala Jorginho já completou a missão Aê, ganhamos pontos Boa, Jorginho Aumentamos mais Deixa eu ver O que a gente aumentou aqui? Não, não Vamos contar a história O que é? Contador de história É ótimo conhecer você Vamos nos conhecer um pouco melhor Aí Jorginho já conseguiu O contatito da Laura, hein O que é isso? Ela já tá entrando na minha casa Oxi, ela tá sentindo na minha mesa, tio O louco, louco Pera aí, pera aí Pera aí, pera aí, pera Nossa, eu tô com medo agora, hein Ô, Laura Vamos com calma aí Você ganhou pontos Relacionalmente suficientes com a Laura Para fazer amizade Toque nela para iniciar o evento social Ok É, eu acredito que a gente agora É melhores amigos para sempre, né Pessoal, se você estiver curtindo a série Por favor, já vai deixando o like Pra gente continuar trazendo, hein Se tiver muito like esse vídeo Eu trago o segundo episódio, né Isso daqui é meio que um teste Eu não sei se vocês vão querer Que eu traga a The Sims Mobile Mas se quiserem, likeão aí Tudo bem, a Laura já foi um pouco precipitada Do que eu imaginei que ela seria, né Porque no primeiro dia Na primeira conversa que a gente já conversou Ela foi pra minha casa Não, na verdade não Ela foi uma boa vizinha E só foi me apresentar a casa Eu que tô pensando errado Joga um jogo com a Laura Opa, dá pra gente jogar um jogo Eu vou jogar eu nunca com a Laura Pera aí Tudo bem, tamo ganhando bastante estrelinha Toque em Laura e faça um elogio Ok Ô Laura, tô falando que você é bonita Seus olhos são lindos Eu tô muito feliz com o Jorginho E no primeiro dia a gente vai conseguir namorar, galera Olha que coisa linda Tá aumentando só nossos pontos sociais Tá Você concluiu o evento Toque no símbolo de verificação Para receber sua recompensa Ok Level 2 de relacionamento Obrigado, Brasil Nossa, cara Esse jogo é viciante Juro por Deus É muito da hora É muito, muito da hora Me lembra o The Sims 3 mesmo Que era bem simples as coisas E era bem, bem legal Compre uma geladeira Para que Jorginho possa comer um lanche Então vamos comprar uma geladeira Porque é verdade A gente não tem uma geladeira em casa A gente tem uma lareira Mas a gente não tem uma geladeira Tudo bem Né, eu tenho 100 moedas Então dá pra gente comprar que é 20 Ah, onde a gente vai botar? Compramos uma geladeira em menos de 2 segundos Quer comer alguma coisa, Laura? É o que o Jorginho está perguntando A gente tá comendo uma maçã Porque a gente é saudável Deixa eu dar uma virada aqui, ó Ó, comendo uma maçãzinha aqui, ó Olha esse cara Ó, ó O Jorginho tá monstro Aê Ganhamos mais dinheiro Tamo com 75 agora, né Como a gente gastou 20 Pra poder fazer a geladeira Agora a gente tá com 75 A gente gastou Na verdade 25, né A gente gastou Tudo bem Ufa, aquela geladeira não custou barato É verdade Cara pra caramba Jorginho precisa arrumar Um emprego para ter mais Sim Simônions A gente vai falar dinheiro do The Sims Ou vai ter Sims, né Ele vai ter mais dinheiro Coin Sims, né Ele vai ter mais moeda pra comprar Ele vai ter mais dinheiro, né Essa é a verdade Então a gente precisa arrumar um emprego Aqui é a nossa casa A gente precisa ir em jardim botânico Será que ele vai ser Opa Ó, a gente pode arrumar emprego aonde Ah, cafeteria Ó, a cafeteria está contratando Toque no edifício para desbloquear Opa, toque na bancada Para iniciar a carreira barista Barista O que que seria? Seria balconista? Tá, vamos iniciar a carreira Pá, entendi A gente vai trabalhar Deixa eu... Não, mas cadê a gente lá dentro? Tá, a gente virou balconista De uma loja que vende café Olha que legal Então a gente já pode vender café Ganhar mais dinheiro pra conquistar a Laura E a Laura Exatamente isso Tá aqui Oi, Laura Tudo bem, Laurinha? Fazer café Ah, que da hora A gente vai fazer café E eu faço bem café Bebe o café, bebe o café Fala o que que acha Moça curtiu o nosso café O nosso café foi bom O nosso café foi bom Então beleza Vamos ali na outra Pegamos uma estrela Tá, agora limpar a mesa Vamos limpar a mesa, né? Pra dar aquela ilustrada Pra ela curtir o nosso trabalho E a gente tá trabalhando muito, muito bem Tomara que a gente ganhe muito dinheiro Pra poder comprar várias coisas pra Laura Então é isso, galera Espero que vocês tenham curtido Esse vídeo de The Sims Mobile Se você quiser que continue essa série Por favor, dá um like Se tiver muito, muito like Eu trago a parte 2 Beleza? Então é isso Até o próximo vídeo E falou Tchau 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 Tchau